Estamos aqui com o Gabriel Andrade, destaque do time juvenil de basquete do Flamengo. Gabriel, agora você está na universidade, como é que é conciliar essa vida de estudante com jogador de basquete? Cara, é bem difícil, né? Eu tenho aula todo dia, de umas sete, é aqui pertinho da PUC. Aí eu tenho que sair todo dia de lá pra vir treinar, no meio das aulas, de vez em quando. Enquanto eu treino, eu tenho que sair de lá de qualquer jeito pra vir treinar. É difícil, mas a gente vai levando assim, né? E como é que tem que ser a postura do time a jogar com um time de nível inferior, como foi o jogo hoje? Olha, o mais importante é você entrar com a maior seriedade possível, né? Senão, sentar brincando, entrar meia-bomba, você vai acabar se dando mal numa jogada mais forte, vai se machucar e tal. Então, o principal é entrar jogando sério pra não ter nenhum problema. E jogos contra esse, com times mais fáceis, prejudicam ou ajudam na preparação pra jogos mais difíceis? Ajuda, cara. A gente vai pra acertar os erros, a gente tá errando e tal, o Chupeta vai lá falar o que a gente tá errando. É bom pra se preparar pra quando chegar lá no jogo mais difícil, tá todo mundo certinho, sabendo tudo, acaba ajudando. Ano passado você ganhou o LDO e já jogou no time principal, quais são os seus pensamentos pro futuro aí? Ah, é, quanto mais rápido possível, treinar muito, jogar muito ainda no juvenil pra chegar logo lá no adulto, pra arrebentar logo, treinar forte. E chegar lá, jogar o Sub-22 que vai ter agora no meio do ano. Se der, ano que vem tá entrando aí com o time adulto, treinando forte. É isso aí. Bom, obrigado, Gabriel. Valeu, mulher. Valeu, galera.